Para, 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 todo dia é diferente, todo dia é especial. Carne seca PA, quilo R$ 27,98, mussarela, quilo R$ 19,98, coxa com sobrecoxa de frango, quilo R$ 5,99, filé de frango lar, quilo R$ 9,99, filé mignon do chefe, quilo R$ 44,98, picanha maturata, quilo R$ 49,98, alcatra bovina fribô, quilo R$ 29,98, antática 269 ml, R$ 1,79, brama 269 ml, R$ 1,89. Visite as lojas de Campo Grande e Santa Cruz e confira as ofertas exclusivas. Beba com moderação. Beba com moderação.